A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Camila, você vai proibir o doutor Flamel de participar da sua festa? Quem eu? Bem, eu não sei. Bem, eu nem conheço ele, né? Tá vendo, dona Margarida? Um desconhecido, um forasteiro. Mas eu sei quem ele é. Doutor Flamel é um homem honrado, íntegro, de caráter. Como a senhora sabe tudo isso? Ele me paga o aluguel sempre em dia, nunca me trouxe problema. É uma pessoa que realmente... Não faz nada mais do que a obrigação dele. Quem garante que o dinheiro dele é limpo? Eu garanto. Como, mãe? Garante como? Intuição, filho, hein? Intuição. Eu já vivi o suficiente pra perceber que uma pessoa merece ou não confiança. No Brasil? Aqui quem vê cara não vê coração. Eu sento muito dramático. Você já teve prova disso que eu estou dizendo, Leninês? Lá na delegacia, quando o meu inquilino... Esse homem, porque você tem tanta implicância e realmente eu não sei porquê... Ele foi lá defender o Orestes Cordeiro... ...da coja que pensa que manda aqui na cidade. Ele conseguiu libertar o Orestes sem usar de nenhum artifício baixo. Foi ou não foi? Agora me diz, que interesse o doutor Flamel tinha em defender um pobre coitado que não é ninguém? Não sei. Mas devia ter algum interesse, senhor. Olha, se você não fosse quem é... ...que eu vi nascer e crescer, eu ia me zangar com você agora, viu? Eu acho que a dona Margareira tem razão, viu, linda? Isso é birra sua, né? Bom, agora vocês me dêem licença que eu preciso trabalhar. Eu tenho muito serviço pela frente. Inclusive do doutor Flamel, que me encomendou duas fantasias... ...uma pra ele e outra pro secretário dele. E não adianta me perguntar qual é, porque eu não vou dizer nem morta. Só digo que ele teve muito bom gosto na escolha.